X! Será que depois de chamar muitos famosos de hipócritas, o cantor sertanejo Eduardo Costa fez sua doação de 2 milhões e meio de reais ao SUS ou ele mentiu? Fala galera! O cantor Eduardo Costa foi um dos grandes nomes dessa semana. Ele chamou os famosos, detonou Luciano Huck e Rodrigo Faro, tentou citar outros apresentadores da TV de hipócritas. Isso mesmo, porque não estão ajudando ao SUS e estão pedindo palmas para os profissionais de saúde. Mas muita gente quer saber se ele doou ou não 2 milhões e meio de reais ao SUS, como o programa Fofocalizando do SBT e várias outras colunas de famosos comentou essa semana. Bom, segundo o sertanejo, ele fará uma contribuição ao SUS, não ao SUS. Como assim? Aos hospitais de Minas Gerais em parceria com um grupo de empresários. Então essa história de 2 milhões e meio de reais ao SUS é mentira. O cantor não falou quanto será doado, como será a doação, só sabe-se que é um grupo de empresários de Minas Gerais. Eles disseram que não é verdade, que não tem 2 milhões e meio de reais para o SUS. É coisa que alguém pensou, mas não saiu deles. Será verdade? Será mentira? O cantor chamou os famosos de hipócritas e Carlos Nascimento, apresentador do SBT Brasil, lá no SBT, tratou de falar. Olha, tem muita gente que doa, que ajuda sempre os mais necessitados entre os famosos e que não vão às redes sociais comentar esse tipo de assunto. Muita gente não gostou da postura e há quem diga, amiga do Eduardo Costa, que é mentira, que ele não vai doar nada. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.